Olá galerinha do quarto ano, já tive que deixar aqui hoje para mais uma aula de português. Então gente, vamos começar aí corrigindo a tarefa que foi aí para casa, foi aí nas páginas 56 e 57, né, que é referente aí a um jogo, jogo em debate, né, falar aí sobre os comentaristas. Então, tem apenas uma questão aí para entender o texto, que pede aí para assinalar somente os itens que indicam características de um debate esportivo. Então vamos lá. Os participantes entendem do assunto? Sim, né? Os participantes são proibidos de opinar? O que você acha? Não, eles podem opinar, né, então essa não marca. Todos devem concordar com o apresentador? Não, né, pode se discordar sim, né, então essa também não marca. Os participantes podem expressar suas opiniões? Sim, né, então marca. O assunto está relacionado ao esporte? Sim, né? A um mediador, ou seja, alguém que comanda e organiza o debate? Sim, né? Então ficará aí a primeira, vai marcar, a quarta, a quinta e a sexta, né? Aí nessa sequência. A primeira, a quarta, a quinta e a sexta, certo? E agora a tia vai na sequência explicar para vocês aí. Sobre as palavras terminadas em ISAR com Z. Olha aí. ISAR com Z e ISAR com S. Z. Vamos lá? Página 65. Então aí, há duas notícias aí, né, em forma de texto, como texto 1 e texto 2, né? E veja que há aí uma palavra em cada texto, se encontra aí em negrito, né, se destacando, né? Se destacando, que no texto 1 é a palavra ANALISAR. E no texto 2 é a palavra aí ETERNIZAR, né? Aí você percebeu que ANALISAR se escreve aí com S e ETERNIZAR com Z. Então, por que isso acontece? Então, olha aí. Para formar um verbo com base em um substantivo ou adjetivo, usamos o sufixo ISAR. Sempre aí para indicar ali, no caso, formar aí um verbo. Como? Utilizar, ele é derivado da palavra útil. Então, da palavra útil aí, o UTILIZAR. Olha aí. Vem, no caso aí, da palavra útil. Então, usa-se o sufixo ISAR com Z, né? Para aí dar sentido e formar aí um verbo, né? Então, fica a dica, gente. Sempre aí a questão do sufixo ISAR, né? É para ele formar aí um verbo, né? Vejam que ambas as palavras aí são terminadas com L. Olha aí. ÚTIL, né? ATUAL, atualizar. FÉRTIO, fertilizar. E aqui, por fim, CANAL, canalizar. Então, ambas aqui, substantivo, né? E aqui, com o sufixo ISAR com Z, formou aí verbo, né? Em cada uma delas formou o verbo, né? Aí, vejam aí na página, continuando na página 66, olha só. Entretanto, se a palavra primitiva, ou seja, aquela que dá origem a outra palavra, possuir uma letra S, ela será usada para a formação do verbo. Nesses casos, usamos o ISAR com S. Olha aí, ANÁLISE, ANALISAR. Então, aí, nesses casos, usamos o ISAR com S, né? Como tem aí, ANÁLISE, ANALISAR. Veja que pegou ainda uma parte aí do sufixo, né? O S que já existia na palavra. LISO, ALISAR, né? REVISÃO, REVISAR. PESQUISA, PESQUISAR. Então, olha aí. Se o verbo é escrito com S, suas formas conjugadas também serão aí com S. PESQUISAR. EU PESQUISEI OS COMENTARISTAS ESPORTIVOS ONTEM. Então, veja que não alterou aí a questão do S, não alterou pra Z, permanece o S. Nós pesquisaremos vôlei e vocês, né? Aí a pergunta. Então, da mesma forma, se o verbo é formado com a letra Z, a mesma letra será usada em suas formas conjugadas. ATUALIZAR. Você já atualizou a tabela dos resultados do campeonato? Estou sempre atualizando o meu blog de notícias esportivas. Então, veja que após aí a questão, depois de alterar aqui o substantivo pra o verbo, né? Ele permanece com o Z. Ele não vai alterar, ou seja, não vai ser colocado aí o S, né? E já as palavras aí que apresentam com o S, os substantivos com o S, transformam-se, né? Formam, ou seja, aí o verbo que também vai permanecer aí com o S. Lá, no caso, as terminações eram com L, né? Aqui é a questão com o Z. As terminações eram com L. Então, alterou aí o sufixo, né? Indo aí pra o Z. Né? No final aí, ISAR com Z. E as que eram com S, né? Alterou aí somente o final, né? Então, alterando aí só o final, né? Ficando pra ISAR com S. O S permanecendo, alterando aí só o final, né? De cada palavra. Então, ambos aí transformaram substantivos, né, gente? Lembrando, em verbo, né? Formaram aí do substantivo pro verbo diante de determinados aí sufixos, né? ISAR com Z e o ISAR com S. E há algumas exceções, como se encontra aí do lado, né? Demonstra aí. Catequese, catequizar. Parabéns, parabenizar. Síntese, sintetizar. Então, há essas exceções, né? Mediante isso, vamos responder aí as páginas 66 e 67. Vamos lá? Então, coloca a pausa que em seguida aqui a gente já vai corrigir, certo? Coloca a pausa aí você que não fez, que a gente vai fazer a correção. Vamos lá? Então, vamos corrigir aí, né? As páginas 66 e 67. Vamos lá? Olha aí, na letra A, veja que essa aqui é a primeira questão, pede pra completar aí com uma das palavras que estão entre parênteses, né? Vamos lá. Na letra A, pede pra completar com simboliza com S ou simboliza com Z, né? Brasil e Argentina simboliza, piora de um e melhora do outro no pós-copa americano, ou seja, simboliza aí com Z, né? Letra B, medalhista paralímpica pede doações para finalizar, ou seja, aí com Z, né? Finalizar tratamento médico. Letra C, já na página 67. Tatuador faz palestra para conscientizar, ou seja, aí com Z, né? Conscientizar jogadores sobre o risco de tatuagens. Letra D, Tiago Nunes vai analisar, olha aí com S, né? E na segunda questão, escreva os verbos que derivam das palavras abaixo, né? E utilize com base no que você aprendeu as terminações. Então, olha só, na letra A, análise, ficará analisar, aí formando o verbo. Ameno, amenizar com Z. Deslize, deslizar, permanece aí o Z. Improviso, improvisar com S, né? Então, meus amores, olha só. A Tia vai estar passando para casa para reforçar ainda mais. Aí essas questões de transformações aí dos verbos ISAR com S e com Z. Aí a ficha de atividades. Deixa eu mostrar aqui a base para vocês. Aí nas páginas 35 e 36, certo? Ficha de atividades. Então, marca aí. Ficha 35 e 36, certo? Para casa, tá? E é isso, meus amores. A nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.